Oi gente, tudo bom com vocês meus amores, aqui com o Lucas, salve rapaziada, a Marina, o Insta deles vai estar passando aqui na tela, quem acompanha meu canal, no início assim, há muito tempo eles apareciam bastante, não apareciam? Não, mas que a gente ia pra rolê, a gente ia pra igreja, eu lembro de um vlog, eu falei assim que eu estou estudando a Marina, fugindo pra praia, a gente vai ser muita merda, muita merda, e aí, vocês sempre perguntam se eu ainda falo com eles, eu falo, tem vezes que sim, tem vezes que não, tem vezes que a gente liga também, que a gente vai ser humano normal, e a gente briga, mas a gente se fala, e aí, eu postei no meu Instagram, quem não me segue, me segue lá, o Insta deles vai estar passando aqui na tela também, pedindo pra vocês, tipo, se vocês estiverem passando por algum problema no relacionamento, e a gente vai dar conselhos, né? Mas o engraçado é que a gente está fazendo isso, mas a gente sabe nem o que fazer com a nossa vida, de relacionamento, exatamente, nem a nossa vida, está sofrendo por uma menina aqui, não dá nada a ver. Aí, eu vou falar o papo reto, eu gosto dela, e ela não gosta dela. Aí, eu sou uma outra trouxa, mano. Eu leio uma, aí cada um lê uma, tá? Não, não sei não, mano. Minha melhor amiga gosta de mim, mas eu fico com a prima dela, o que eu faço? A sua melhor amiga gosta dele, mas ele fica com a prima dela. O que ela faz? Eu acho que esse bagulho de melhor amigo, tipo, se ela é sua melhor amiga, Marina, não tem o que fazer. Ela não tem que gostar de você. Exatamente, não tem o que fazer. E você fica com a prima dela, se você gosta da prima dela, Raspa a canela, raspa a canela, raspa a canela. O que você acha, Lucas? Eu nem vou falar nada, não, não sei de bom. O que você acha, Lucas? Não, 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 falar o que não. Não, você está ficando com uma menina, mas a sua melhor amiga gosta de você. O bagulho é muito louco, parceiro. Eu acho que, assim, se você gosta da menina, você está ficando, continua ficando com ela. Fica com a mina, é. Você gosta, mas você gosta da sua melhor amiga, fica com a mina. É, tem isso também. Tem que a cabina que você gostar e que a outra você conversa. Estou namorando, mas meu namorado não me dá atenção e eu acho que ele está me traindo. O que eu faço? Não, eu já passei por isso. Eu passei por isso. E ele estava me traindo realmente. Mas não pode ser que isso está acontecendo com você. Mas pode ser isso. Talvez sim, mas talvez não. No meu caso, eu pensei todo dia, toda hora, todo momento, tá ligado? Não fica pensando isso, é só paranoia sua. Não, não é. Às vezes está tendo corno e está achando que é paranoia. Vamos lá para ela fazer aquele negócio que a gente faz, o teste. O teste. Tem que fazer o nosso teste, gatinho. Você pega o WhatsApp da sua amiga. Uma amiga bem chata. Uma amiga que ele não conhece. E bonita. Uma amiga que ele não conhece. Uma amiga bem gostosa, linda e maravilhosa. Ou só pega a foto de uma menina bonita, coloca de perfil e manda uma amiga só chamar ele e dá ideia nele. Dá ideia nele. Se ele respondesse, ele começar a trocar ideia com a menina, significa que ele não está te traindo. Se não, ele é fiel e gosta de você. Foi assim que eu descobri que eu estava sendo um corno. É. Uma vez eu fiz isso com um menino, mas é porque o menino, ele era tipo tão perfeito e eu queria provar que ele tinha alguma defesa. E ele não tinha e ele não caiu no bagulho. E ele não caiu no meu teste. Aí depois eu só terminei com ele, nosso olhinho. O que fazer quando você namora, mas às vezes sente interesse por outra pessoa? Não mostra meu nome. A amiga não quer que o namorado descobre que ela tem interesse por outras. A sentir atração por outras pessoas é normal, tipo, muito normal. Não é normal não, você não gosta da pessoa. É normal sim. É normal sim. Não é não. O Lucas, ele é o que menos pode falar aqui, entendeu? É normal sim você sentir atração por outra pessoa, não é, amiga? Você terá apaixonada. Beijar muito bem. É a segunda que namorou, João. Namorei uma vez com o Noronha, louco. Eu beijava os pés do meu namorado, mas eu sentia assim, às vezes, atração por algum ator ou alguma coisa ou alguma pessoa que eu via na rua. É normal. Ó, eu também acho isso. Gente, se você tá namorando, você sente atração por outra pessoa, não sente atração. Não sente a culpada, porque eu tenho que ficar se culpando, né? Seu namorado também deve sentir por outras pessoas, só não pode pegar. Aí se você pegar, você tá errado. Não quero mais compromisso com o menino, mas não quero chateá-lo. O que eu tenho que fazer? Você é que foi sua namorada que mandou isso? Não quero mais compromisso com o menino, mas não quero. Não quero mais chatear. Fala pro moleque que você não quer nada que eu vejo. Fala. Não. Tem que falar. Sabe o que você faz? Pra você não ficar se sentindo culpada. Tenta achar algum errinho que ele fez com você, algum defeito. Tenta achar alguma coisa ruim que ele fez, termina com ele ficar disto. Não, mano. Eu tô terminando. Não, deixa eu falar agora. Agora ele fala. Agora deixa eu falar. Ó, é o seguinte, tem que ser sincero, tio. Você não pode ficar iludindo as pessoas. É sério. O bagulho é sério, mano. Imagina se fosse com você. Tá só enrolando a pessoa, só iludindo a pessoa. Entendeu? O bagulho não é da hora, não é legal, tio. O bagulho, você tem que ser sincero a todo momento, tio. Vê se a pessoa gosta de você ainda, ou ficar na dúvida e deixar como tá. Porque ninguém demonstra mesmo. Mas vocês já... Aconteceu? Tipo assim, ó. Ela tenta descobrir se a pessoa gosta dela ainda, ou ela fica na dúvida e deixa como tá. Fala que a pessoa descobre. Fala que a pessoa descobre. Aí se ela gostar de você, você fica com ela. Se ela falar não, tipo, vai dar na mesma de você cagar. O não, você já tem. Você tem que pelo menos saber se a pessoa ainda tem algum sentimento ou não. Eu estou gostando de um menino e ele atualmente está namorando. É, mas nunca conversei com ele. Como é que você está gostando dele sem conversar com ele? E ele namorando? Sem nunca ter... E ele namorando? E ele namorando? E ele namorando? Mas às vezes é tipo paixão de escola, sabe? O menino... Ah, mas é... É, mas você tem uma criança, assim, né? Mas na maioria das vezes é você que acaba... Deve ser isso. Acabando com a saúde dos outros, viu? Não, mas não significa que vai terminar se ela tá gostando de um menino que tá namorando. Se o menino tiver caráter, não termina. Mas se o menino for um lixo e só tiver com ela pra... Sei lá, aí pode ter... Mas você tá errada de estar gostando de gente que namorando. É, tá errada, assim. Calarica. Parece levar esse porro, sim. Não. Não consigo me apaixonar por ninguém. Acho que sou bi. Você tem que experimentar, mulher. É, você tem que experimentar. Você tem que, tipo, experimentar de tudo até você descobrir o que você gosta. O que fazer quando a pessoa que você gosta tenta fazer filmes pra você? E você também. Aí vocês acabam brigando. A Marina faz isso. Quando ela gosta de alguém, ela começa a fazer filmes pro menino. Aí o menino também faz, aí os dois acabam brigando. Mas eu acho que... É, exatamente. Não tem que fazer isso, véi. Se você gosta da pessoa. Ah, isso. É até bom quando a pessoa sente um ciúminho, assim, sabe? Exatamente. É bom quando a pessoa sentir ciúme de pessoa. Mas até brigar não é legal. Mas aí acaba brigando porque perde o controle. É, vocês têm que ser maduros e conversar, mano. Eu não sou madura. Eu não sou madura. É por isso que a gente não namora. Não, mas agora eu vou namorar porque a Isadora vai arrumar um bar pra mim da igreja da Isadora. Graças a Deus. Amém. Eu vou desviar um barãozinho. Não vou não. Não vou desviar não. Eu vou firmar com ele. Pode dar um barãozinho. Olha as ideias da Yaline. Tá gravado aí. Tá gravado, não corta. Brincadeira, eu vou firmar com o menino. Agora eu vou arrumar um menino direito da igreja. Não é isso que você vai me arrumar um namorado? Não. Eu vou chupar que o namorado da Isadora vai ser corno. Não vai não. Eu não quero. Ah, não é só essa namorada. Vem aqui o celular do lutador. O quê? Não tem nada, filh. Eu não trai ela em nenhum momento já. Sou uma trouxa. Quem de vocês já peidaram beijando? Vocês já peidaram quando você estava beijando? Você já? Nossa, não. Tipo, você está beijando alguém e você peidou? Eu já peidei quando eu estava ficando com o menino, sabia? De sério? Não, não. A gente não estava nem se beijando. A gente estava ficando, sabe? Juntas, sentadas com o meu pai. Ah, isso sim. E aí eu peidei. Isso sim. Mas enquanto está beijando lá no ato. Aí eu tentei disfarçar. Quando eu peidei eu fiquei fazendo tipo assim. No começo do namoro. Mas foi muito sem querer, tipo, era no começo, gente. Era nos primeiros dias de namoro. Eu tinha acabado de começar a namorar. E aí, tipo, sem querer eu só tenho um cunzinho. E aí fedeu. E fedeu muito? Fedeu. E o menino? Aí o menino a gente comeu sem graça, né? Porque a gente era meio assim, né? É, a gente não tinha tanta intimidade. Não tinha tanta intimidade. Você já peidou? Você já peidou perto da... Tinha aquela de quem peida beijando, mano? Não peidar beijando, mas... É, peidado, mano. Ficando com alguém. Não dá pra ser louco. Eu não consigo. Eu não tenho nem tempo, nem dá vontade. Eu gosto de um menino, mas ele gosta da melhor amiga dele. Porque eu faço. Se mata. Não! Mano, esse bagulho de melhor amiga é muito louco, tio. Você gosta da menina, da sua melhor amiga? A menina, em caso, gosta do menino que gosta da melhor amiga, né? Até essa melhor amiga não vai gostar dele, porque é só amigo. Então você tem chão. Mas eu nunca senti atração por, tipo, melhor amiga. Mano, eu acho isso muito estranho. Eu também não. Eu acho isso muito estranho. Eu nunca senti atração. Tipo, o Lucas pra mim é horroroso. O Lucas pra mim é muito feio, mano. Marina, você... Tipo, você tem que nascer de novo. Na moral. Nossa, eu não consigo pensar disso, sério. Mas é porque a gente vai ser há anos também. Tipo, desde já de anos. Que tal? Eu nem vou falar nada, mano. Olha a menina, o que ela tá perguntando. Você é virgem? Eu sou de Ares. Eu sou de virgem. Eu sou de virgem. Eu sou de virgem, amiga. Aliás, hoje é meu aniversário, gente. Parabéns pra você. Descobre. Minha amiga gosta do menino que eu gosto. Porém, não contei pra ela. Pra não chatear. O que eu faço? Mano, tenta ler a bola do direito, que eu não tô entendendo. Opa! Marta, você é muito burro, mano. A menina gosta do menino que a melhor amiga gosta. Que a melhor amiga gosta. Tipo assim, vai. A menina gosta do menino que a melhor amiga é da menina. Eu gosto de você e ela quer contar pra amiga. Eu gosto de você e a melhor amiga. É, deixa eu ver. Eu gosto de você e a Marina é sua melhor amiga, mas a Marina também gosta de você. É. E aí, tipo, a gente... E eu não consigo contar pra ela. Porque ela sabe que eu gosto de você. Hum. Ah, eu vou aguentar. Eu acho que você tem que conversar com a sua amiga em primeiro lugar. Também acho. E, tipo, não fica com o menino enquanto você não conversar com ela. Porque se você sabe que ela gosta dele, chega nele e fala, ó... A gente vai ficar com mais gala. Essa aqui é a situação. Não. Chega no seu melhor amigo e fala, ó, eu tô gostando dele também, é isso, mas não quero perder sua amizade. Ou nós dois ficamos sem ele. Ou eu pego, depois você pega. Depois você pega. A gente já aconteceu... Ou eu pego, depois você pega. Ou então as duas pegam. Ou então as duas não pegam. Ou então as duas não pegam. Dividam o pão. É, dividir o pão não mata não, gente. Só multiplica. O pão é de 20. Só multiplica. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixar muito like. Meta de like, 50 mil likes. Se inscreve aqui embaixo no canal. 50 mil likes vai ser 100. 60 mil. Não, 65 mil. Vai ser vídeo no canal dos dois. Eu acho, da Valina. Não sabe mais a gente vai começar de gravar. No canal do Lucas da Quim. O link do canal dos dois vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá. E é isso. Se vocês quiserem mais vezes ele aqui no... Eles aqui no canal, comentem aqui embaixo. Um beijo, a nós e tchau. Valeu.